Olá, eu sou Isaac Varzin, seja bem-vindo a este canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Lollapalooza, mas é claro que antes de começar o vídeo você pode deixar o seu like pra você não esquecer, porque pode ser até que você assista esse vídeo e não goste dele, ache o vídeo, sei lá, nada a ver, sei lá porque, como é que você veio parar aqui nesse canal, você não tem obrigação nenhuma de gostar, mas de repente deixa o seu like e depois se não gostou você dá um dislike, tá tudo bem, deslikes são bem-vindos também, contanto que você deixe alguma reação aí, ajuda bastante a gente a esse vídeo ser mais visto, nem que seja pra mais pessoas dizerem, assim como você, que não gostaram dele. O Lollapalooza no Brasil é algo meio que recente, mas esse festival começou já em 1985 nos Estados Unidos e ele foi concebido por um cara chamado Perry Farrell, da banda James Addiction, aliás a banda James Addiction sempre toca no Lollapalooza, inclusive tocou no Brasil esse final de semana é quase como se o cara tivesse criado o festival pra sua banda ter aonde tocar, o que não é nada de anormal, quantos de nós que somos músicos criaram shows, criaram eventos pra sua banda ter aonde tocar no Brasil é muito comum, inclusive até, principalmente no meio da música eletrônica, você aí de São Paulo deve conhecer várias casas noturnas da música eletrônica onde os donos queriam alavancar sua carreira musical e como às vezes tem dinheiro sobrando eles investem milhões em casas noturnas pra eles mesmos poderem tocar, pra eles mesmos poderem chamar os amigos, o Lollapalooza é um festival assim né, é um festival da banda, o que não tira a sua importância, é um festival no Brasil hoje, ao lado do Rock in Rio, é o maior festival de música pop, podemos dizer música pop, que se diz assim com um certo recorte mais alternativo, mais pro rock, mas no fim das contas é, não toca sertanejo, mas é a música do povão, você acha que Strokes é uma banda, nossa senhora, super desconhecida, e tradicionalmente festivais, eles se criaram, eles se formaram ao redor do mundo quase como espaços de contracultura, quase como que espaços de um governo paralelo onde as pessoas vão pra algum lugar mais afastado, passam alguns dias lá em torno da música, em torno da arte e lá as coisas acontecem daquele determinado jeito, muitas vezes muito diferente de como acontece numa cidade grande né, no que diz respeito tanto a questão do sexo quanto a questão do uso de drogas. Você pensa no Woodstock de 1969, que talvez seja o mais emblemático dos casos dos festivais, mas até hoje tem festivais como o Burning Man também nos Estados Unidos ou até os festivais de música eletrônica né, como eles surgiram desde as raves dos anos 90 na Inglaterra, sempre com essa ideia de vamos nos retirar do espaço público político pra nos encontrarmos através da música num lugar só nosso, o que apesar de preservar um pouco desse espírito, não é exatamente assim que os festivais, principalmente esses festivais grandes de grandes centros acontecem assim hoje né, o capitalismo ele tem essa qualidade e qualidade no sentido de característica, não de algo bom né, não de uma medição qualitativa positiva, mas ele tem essa qualidade de onde ele chega a transformar as coisas em mercadoria, então você vê na TV a transmissão do Lulapalooza, você acha que você tá vendo uma banda tocando, mas você tá vendo uma disputa de espaços comerciais onde cada marca tá pagando um tanto pra aparecer naquele exato lugar pra ter aquele destaque pra que as pessoas que estejam consumindo aquela música tenham nem que seja no seu subconsciente a ideia de que tal marca tá associada a tais valores que de repente você compartilha com aquele artista, com aquela banda. Os festivais são espaços capitalistas de comércio e de propaganda. o Mark Fisher no seu livro Realismo Capitalista, que é um livro que a gente fala aqui, ele fala muito sobre isso quanto que às vezes algumas ações, e o Lulapalooza acho que se encaixa um pouco nisso né, que a gente até por conta desse tom político de protesto que o festival teve esse último final de semana, a gente tende a ver ele como um instrumento talvez anticapitalista, anticapitalista, antissistema, só que no fundo, no fundo ele usa o argumento anticapitalista a favor do capitalismo porque a questão não tá obviamente na quebra do sistema ou na reformulação do sistema, mas talvez na melhor distribuição, na melhor organização das formas de consumo. Ou seja, se você é um cara que é fora Bolsonaro, que gostaria de mandar o Bolsonaro tomar no cu, talvez a melhor coisa que você possa fazer não é necessariamente lutar contra a estrutura capitalista que mantém um tipo de governo como o do Bolsonaro, mas talvez beber Budweiser, que era a bebida que estava patrocinando o Lulapalooza, porque você bebendo o Budweiser você está investindo não só numa marca, não só numa empresa, mas numa ideia. Você pode consertar as crises do capitalismo através de mais consumo. Mas afinal, o que aconteceu esse final de semana no Lula? Olha, tudo começou, o que nos interessa falar aqui sobre a história do final de semana começou com ela, né? Pabllo Vittar, você que acompanha esse canal sabe que eu sou apaixonado por Pabllo Vittar. Aliás, sobre o Pabllo Vittar ainda vai ter um vídeo nesse canal que eu vou fazer contando um pouco a história do produtor da Pabllo Vittar, que é o Rodrigo Gork, amigo meu de algumas décadas já, porque Rodrigo Gork, antes de produzir, de ser o produtor da Pabllo Vittar, ele tinha uma banda chamada Bonde do Rolê, Bonde do Rolê que era formada pelo Rodrigo Gork, produtor da Pabllo Vittar, e um outro cara chamado Pedro. Quando Bonde do Rolê, que era uma banda conhecida por suas letras que falavam do uso desenfreado de cocaína, sobre fazer sexo com travestis, e todo um universo anti-conservador, por assim dizer, a banda acabou, Rodrigo Gork, uma das cabeças da banda, entre outras coisas, acabou sendo o produtor de Pabllo Vittar, e o Pedro, a outra parte da banda, se tornou um dos fundadores do MBL. Você vê que as histórias, como elas, em algum momento a história do Brasil passou por esse lugar. O Pedro, você talvez não ouça muito falar do MBL, justamente por ele ter esse passado meio controverso aí, na classe artística, o que não pegaria muito bem pro MBL ficar expondo, mas bem que agora, um fala que vai pra guerra atrás de menininha refugiada, o outro que fala que nazismo tá tudo certo, então talvez nem fizesse tanta diferença. Mas quem sabe um dia eu faço um vídeo só contando essa história aí. Se você acha que vale a pena, deixa um comentário aí que a gente pode negociar essa história. Mas Pabllo Vittar, no show do Lula Palusa, ela levantou uma toalha do Lula, já não bastava o pessoal, todo mundo já, mandando o Bolsonaro tomar no cu, que hoje em dia já é quase que um costume em grandes eventos, a Pabllo Vittar levantou aquela toalha do Lula, aliás, essa toalha do Lula, eu ainda acho que nós vamos lembrar dessa toalha como um objeto cultural da nossa época, desse período onde o Lula venceu a eleição, oremos, pois. Mas Pabllo Vittar levantou essa toalha e isso deixou o Bolsonaro, o Bolsonaro que não tem muito mais o que se preocupar nesse país, afinal tá tudo indo tão bem nesse país, ele achou aquilo terrível, né? E acionou, não ele, né? O partido dele, porque afinal ele mesmo fazendo ia pegar um pouco mal, então ele pediu pros amigos dele fazerem, acionou o TSE, dizendo que não podia acontecer aquilo, porque aquilo era propaganda eleitoral proibida, fora do período onde é permitido fazer propaganda eleitoral, diferente do que ele mesmo faz, né? Porque suas motossiatas, jeguesiatas, barcosiatas, jetsquissiatas, essas aí tá tudo bem, né? O problema é a Pabllo Vittar levantar a toalha do Lula. E curiosamente o TSE aceitou essa babaquice aí do partido do Bolsonaro, dizendo não, realmente não pode fazer isso mesmo. Eu pessoalmente acho que o Bolsonaro nem acreditava que o TSE ia dar moral pra esse assunto, até acho que ele teria feito isso, supondo que o TSE não daria moral pra essa conversa idiota, e ele usaria isso pra atacar o TSE e dizer, ó, viu só, os caras lá fazendo e o TSE vendo isso acontecer e os caras não tão fazendo nada. Mas acabou que o TSE falou não, realmente, o Bolsonaro está certo, precisamos acabar com isso. E disse então que era proibido que qualquer artista se manifestasse politicamente no evento sob o risco de pagar uma multa, veja pra você, uma multa de 50 mil reais. Pra essa multa, sabe o que a Anitta disse? A Anitta disse 50 mil reais. Fale a vontade aí, fala o que vocês quiserem que eu pago. Quer falar duas vezes? Quer falar três vezes? Quer chamar a mãe? Quer chamar o tio? Fala aí! Vai falando que é nóis! E você imagina que isso provocou, né, o efeito completamente oposto do que Bolsonaro pretendia, se ele achava que com isso iria talvez calar as pessoas. Ele fez com que todos os artistas quisessem então se manifestar, que todos os artistas quisessem fazer a sua parte de falar, Bolsonaro, vai tomar no seu cu. As contas ainda, a coisa acabou de uma forma patética, nos dá a impressão cada vez mais que a gente tá dentro de um episódio de The Office mesmo, sabe? O TSE não conseguiu notificar o pessoal do Lula Palooza, porque o cara que criou essa ação que foi enviada pro TSE botou em nome de umas empresas que não tinham nada a ver, então não tinha endereço, não tinha como achar os caras do Lula Palooza pra notificar essa situação pra eles, portanto também não tinha como cobrar algo que não foi notificado. O que mais ainda me faz pensar que tudo isso não era só uma palhaçada pra brigar com o TSE, mas vai saber, né? A questão é que ao longo do dia, ontem, no último dia do Lula Palooza, praticamente todos os artistas se manifestaram. O que eu achei interessante é que o último show, o último show que seria o do Foo Fighters, mas que foi cancelado por conta da morte do baterista e que foi substituído por uma série de artistas, Emicida, Priolo, Rael, Racionai, o Planet Ramp, que fez um puta de um show. O D2 tem 56 anos de idade, ele já vem quase como um ancião, apesar deles, obviamente, terem mandado o Bolsonaro tomar no cu como era esperado, fizeram muito menos do que talvez se pensasse. O grande foco da questão, de todos esses artistas, pelo menos nesse último show, foi a questão do voto, foi a questão de dizer, não, legal, vão xingar o cara, massa, mas o que vocês precisam é votar, vocês precisam é tirar o seu título de eleitor e ir lá votar. Inclusive, Marcelo D2, não só dizendo que tem que votar, mas dizendo em quem tem que votar. Citando o Lula nominalmente. A gente viu na época do ele não o efeito que causa simplesmente você atacar o outro. Você ficar só no Bolsonaro pra tomar no cu, você ainda tá falando do Bolsonaro, você ainda tá fazendo com que ele seja o foco da história. Agora, é importante trazer pra cá, é importante criar a própria linha narrativa, é importante mostrar a toalha, ter um símbolo. Então, por mais que eu ainda tenha uma visão bastante pessimista, como a do Mark Fisher em relação a tudo isso, acho justo que a gente possa se deleitar em pequenos momentos de vitória, apesar de isso ter acontecido em um festival que custava mil e quinhentos reais pra entrar, que tinha um recorte muito específico de cor, de classe, entre o público, mas ainda assim ajuda a dar uma breve lavada na alma. Sabe o que mais lavaria? Tanto a sua alma quanto a minha? É você, né? Se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, apertar ali o sininho, deixar seu comentário aí embaixo, ajudar a gente a fazer esse vídeo girar mais. E se você gosta desse canal, se você acha legal o conteúdo que a gente gera aqui, esse canal tem também uma campanha de financiamento coletivo, onde você pode nos ajudar a partir de 10 reais a manter esse canal acontecendo. Os apoiadores participam comigo de um grupo de WhatsApp, onde tem muito mais conteúdo, além de bate-papo, o dia inteiro, especialmente sobre os assuntos que a gente trata aqui nos vídeos. Considere ser um apoiador desse canal, o link pra nossa campanha tá aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também em Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho